Alô galera boa de Urbano Santos e toda a região, Belágua, São Benedito do Rio Preto, preparem-se porque é hoje, daqui a pouquinho, a gente já está na área com a Frida FM aqui no Clube Mangueirão, tradicional festa, sábado de aleluia, é tudo com a Frida FM, eu mesmo Sila Jamaica, Rubinho Pedra, Eden Brau, Josimarley e mais o canal MN Divulgações para fazer o clima para vocês. Chega para cá, daqui a pouquinho começa o show da Fúria do Brasil, valeu! Fúria do Brasil Fúria do Brasil Fúria do Brasil Se inscreva no canal 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 E aí 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 Seu bloco tava assim Vamos lá! Vamos virar a galera boa! Eu vou gravar mais duas e vou fazer desculpa galera! Mais uma exclusiva! Corrindo boa! Número четы certainly, dominante! Arata no mundo foi! Faltar no mundo foi! Faltar no mundo foi! Faltar no mundo foi! Faltar no mundo foi! Que suavei! Faltar no mundo foi! Especiei! Gostei! Faltar no mundo foi! I musta! Faltar no mundo foi! Essa é mais uma exclusiva da Frida Mestre. 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 Essa é mais uma exclusiva. Essa é mais uma exclusiva da Frida Mestre. Essa é mais uma exclusiva. Essa é mais uma exclusiva da Frida Mestre. Essa é mais uma exclusiva. Essa é mais uma exclusiva da Frida Mestre. Essa é mais uma exclusiva. Essa é mais uma exclusiva. Essa é mais uma exclusiva. Frida Mestre. Essa é mais uma exclusiva. 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 Frida Mestre. Essa é mais uma exclusiva. 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 Música 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 Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Tchau. Tchau. Tchau.